Não dá mais para ficar fazendo discussão política na base do fla-flu. Uns estão certos, outros errados. É preciso dar conteúdo, dar fundamento à discussão política. O Brasil precisa discutir os temas da sociedade com maior fundamentação. E radicalizar argumentos é necessário também. Mas é preciso que nós todos nos acostumemos a escapar desse fla-flu a que se meteu a política nacional. Especialmente protagonizado pelo PT versus o PSDB. Nem os petistas, nem os tucanos, nem qualquer militante político deve usar a bacharia para fazer política. Ou melhor, não precisa de bacharia. Aqui na Rede do Observador nós queremos conteúdo, consequência, respeito. Não é obrigado a concordar com nada. E pode e deve criticar. Nós queremos, é isso mesmo. Mas tem que apresentar mais os seus argumentos e respeitar o ponto de vista do outro. Eu acho que isso é que é fundamental. O que está faltando é isso. Está faltando maior qualidade. Está faltando mais conteúdo na discussão política brasileira. A discussão sobre a política e sobre os temas nacionais, ela acontece na rede, em qualquer uma delas. Mas nós procuramos oferecer uma plataforma que pense exatamente nisso. Como favorecer com o conteúdo as discussões sobre os temas nacionais. Não só sobre os temas da política, mas sobre os temas da vida, da cidadania, da família, dos costumes. De uma forma politizada, ou seja, com consequências importantes. Porque isso é a melhor forma de você promover a democracia. O Salvador vai trazer uma voz nova, uma opinião diferente para a participação da política. Isso certamente vai influenciar a atuação dos partidos, vai mexer no Congresso e vai mexer nos governos. Legenda Adriana Zanotto